No Rio de Janeiro, o Fórum Cultura Mais Diversidade realiza oficinas e ofertas de vagas de trabalho para grupos que ainda enfrentam dificuldades no mercado, como mulheres, pessoas com deficiência, negros e população LGBTQIA+. A reportagem é de Ana Ribeiro. Jasmineiana tem 20 anos e está em busca de uma oportunidade como jovem aprendiz. Cheguei aqui, não sabia se ia ser ou não, mas eles já me ajudaram. Já falaram que amanhã mesmo eu tenho uma entrevista. Depois do fim do isolamento social, o número de vagas, principalmente para estagiários e jovens aprendizes, tem crescido no Rio. Só aqui no Fórum Cultura Mais Diversidade, 975 ofertas estão sendo destinadas a esse público. A gente sabe que hoje muitos aprendizes dependem de uma oportunidade de emprego, tanto para ajudar os pais ou para ter a sua própria independência. Esse projeto, ele nasce como um projeto cultural. Então ele é um projeto cultural voltado para a inclusão, para capacitação, empregabilidade e apoio ao empreendedorismo. O Fórum nasceu em 2017 e era voltado para pessoas LGBTQIA+, um dos públicos mais afetados pela discriminação e pela falta de oportunidades no mercado de trabalho. A minha aparência, por eu ter cabelo grande, também acaba chamando um pouco a atenção das pessoas. E eu percebo alguns olhares, percebo até mesmo alguns comentários de alguns grupos de pessoas. Depois que eu passo por esse grupo de pessoas, aí eu escuto risadinhas, escuto piadinhas. Nós ocupando os espaços que nós temos que ocupar, a gente acaba naturalizando a nossa própria existência nesses lugares. Então as pessoas passam a perceber mais a gente, passam a respeitar mais a gente. Respeito, palavra que guia a relação dos povos indígenas com a natureza. Em um evento sobre cultura e diversidade, a presença deles é obrigatória. Ana e Monserrat trouxeram a arte contemporânea e os saberes ancestrais que cuidam do meio ambiente. Essa é a proposta do nosso trabalho, preservar, trazer, fortalecer as raízes indígenas, raízes afro-brasileiras e ao mesmo tempo sentir e ter essa conexão com a Mãe Terra. E nós estamos aqui hoje trazendo também os alunos da comunidade que estão aqui um pouco dessa nossa vivência da tecnologia natural, que é a nossa tecnologia da terra, das plantas, da astronomia e da espiritualidade.